E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias, galera troco pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Clash Royale O vídeo de hoje é monstro, a galera tava me pedindo muito uma estratégia com Spark Então galera, tô trazendo pra vocês aí, aqui no meu clã tem um camarada que tem e o maluco joga muito com ele, entendeu? Eu espero que vocês gostem, mas vamos ao que interessa, vamos à estratégia fenomenal que é utilizada com essa carta nova Depois da atualização que teve aí, a carta mais monstruosa do Clash Royale, o famoso Spark Então galera, chegamos aqui, o João Pica aqui do Tubarão a Lenda Tá enfrentando o El Rey lá em cima, El Rey Kevin, da Costa Rica Elite Repara que ele já brotou o pote de elixir dele aqui, né? O camarada colocou lá em cima também e já tá vindo com o Mago de Gelo nível 1 E ele já veio aqui com o Spark dele, né? Essa carta aqui, a carta do Capiruto, mano Olha o que que fez com o Mago de Gelo do cara, mano O cara viu essa carta e já fica logo todo se borrando Aí ele veio com o corredor lá, ó Já era, galera, ó Porra, conseguiu jogar os bárbaros ali, jogou certinho os bárbaros no Spark Aí ele veio com os bárbaros dele pra poder defender ali O camarada tá lá atrás com a mosqueteira e tá com... O gigante real, né? Mas olha isso, ó, ele tá defendendo bem, ó Jogou as duas arqueiras ali atrás Caralho, tá foda hoje, hein, galera? Porra, gaguejando pra caralho o Tubarão Ele jogou a flecha ali, tava sem ação, sem elixir Ficou apavorado também, né? Aí o camarada já vai levar a torre dele, ó Fez 1x0 ali, ó Parabéns, Kevin, porra Neutralizou bonito ali aquela... Aquele combozinho dele ali com o Spark ali Mas vamos que vamos E agora tá indo lá O tanque tá indo O tanque tá invadindo devagarinho O elixir tá enchendo, ó Jogou os bárbaros ali, já explodiu os bárbaros do inimigo Isso que fode, galera, olha lá O dano dele é dano em área Aí tu joga a cartinha ali e já era, filho Ou tu tem que jogar os bárbaros no meiozinho certinho Olha lá, mais um tiro Opa, quase Jogar os bárbaros no meio certinho Que os bárbaros vão se espalhar Ou vir com os servos, cara Não tem outro jeito de marcar essa carta não Que essa carta é um tiro É tiro, porrada e bomba, malandro É aquela música do funk Não tem jeito Ele já foi corredor lá Congelou a Valkyrie Olha isso, ó, galera Um a zero João Pica Porra, João Tá foda Fala esse nome completo aí, malandro Porra, mas vamos que vamos Aí vai lá Brotou de novo o tanque ali, malandro Parece até que tá na guerra do Iraque Porra lá Explodindo geral Olha isso, cara É muita força que tem o bichinho Mas lá, já era E tá invadindo ele com as caveirinhas Jogou a... Deus bárbaro tá indo junto lá, cara Agora o inimigo conseguiu destruir o Spark dele Mas já botou um lá em cima lá, ó Congelou a torre Fica olhando, ó A destruição Olha isso, galera É muito rápido Tá de parabéns aí Mandou esse sorrisinho aí do Capiroto aí Que porra, deixa qualquer um bolado Mas vamos pro próximo, galera Então Ele é level 8 Camarada lá em cima O Xing Ling é level 9 João Pica João Pica das galáxias Esse é o cara aí dos Tubarão a lenda aí, ó Que tem Spark aí Detona geral Então vamos lá O cara já brotou aquele gigante real lá Nível 10, malandro O gigante do cara tá muito bem upado Tá top demais Ih, caralho Gigante esqueleto, malandro Nível 3 Aí já brotou lá O Spark Jogou os bárbaros em cima Ali Congelou, cara Quando ele congela ali É mortal, cara Olha isso Nem o mago de gelo Nem faz cosquinha no No tanque ali No Spark Aí já brotou as arqueirinhas ali por trás Já era Tá invadindo Vamos ver, ó Já explodiu todos os bárbaros Cara, impressionante isso, cara Já era Olha o quanto tirou da vida O cara conseguiu defender legalzinho Mas ele ainda conseguiu dar uma porrada lá Cara Tirou mais da metade da Da torre do inimigo Aí o cara já brotou O gigante real lá Ele já tá defendendo com os bárbaros Top Essa é a defesa mesmo Tem que torcer pra não ter um quebra-muro Por trás Não ter um mago Teria o que dar um dano muito forte nos bárbaros, né Que bate em área Mas olha isso O bárbarozinho já focou lá na torre do inimigo Já chegou Esse mago do gelo é muito top, cara É porque o cara tá com o level 1 Ele congela as tropas Te dá dano Faz a porra toda Aí tá vindo o Spark Tá vindo o gigante esqueleto Jogou as arqueirinhas ali, ó Olha isso Congelou Já era, filho Olha o porradão que vai dar Caralho Eu me amarro nessa porrada Essa carta, mano Eu quero essa carta Só vou jogar com ela Puta que pariu, mano Muito top E já brotou o corredor pulando a pontezinha Olha lá É bingo, ó Show O Spark ainda deu aquele porradão dele lá Brotou o segundo Spark Camarada vai desistir Ih, já desistiu Olha isso, galera É muita pressão Show Show, João Manda um sorriso pra ele Cupa, ele abandonou Cupa, ele correu Tem que lutar até o final Então vamos pro próximo aí, galera Chegamos aí na última batalha aí Que eu vou trazer pra vocês Level 8 Quanto é level 8 Então vamos ver aí Como é que ele vai começar Essa estratégia dele Repara, galera Que é sempre a mesma estratégia O camarada brotou Aquele corredor nível 7 lá Ele já tancou com Com os bárbarozinhos ali, ó Pra poder ajudar na destruição E repara que o corredor Ainda deu um danozinho ali Na torre dele, cara Ele veio com aquelas arqueirinhas Lá por trás E o inimigo brotou Aquele mago de gelo lá Que é foda E no meio ele jogou a valquíria Cara, jogar a valquíria No meio dos bárbaros Os bárbaros vão dar Uma porrada muito rápido nela, cara Então tem que jogar pro lado Pros bárbaros ali na direção E ela dá aquele dano em área Ó, já brotou o spark dele aqui E o camarada tá com aquela casinha Lá no meio da vila Vamos ver aí, ó Já era Porra, destruiu O mago de gelo, malandro É muito top Esse spark, cara Supercell Arrebentou Na hora de lançar Essa tropa aí Cara, muito Forte Tinha que trazer ela pro Pro Clash of Clans Porque só tem o Golem, porra Tinha que ter ela ali Pra tancar também Tem o Golem E tem o O lava, né Mas Vamos que vamos Olha lá Já tá brotando os bárbaros Na casinha lá Destruindo a porra toda Já era Aqui atrás Ele veio com a arqueirinha E jogou o corredor lá Olha isso, galera O camarada fica sem ação Não sei porque o camarada parou lá Ele está cheio Ele parou Desistiu Sei lá Porra, cara É foda, né Desistiu de novo Os caras veem o spark, cara Se borra todinho, galera Se borra todinho Entendeu? Eu trouxe essas duas últimas batalhas Pra vocês terem uma ideia De como funciona esse deck A primeira O cara lutou bastante Pá Foi maneiro Mas esses dois aí Pipocaram Por quê? A galera não sabe jogar contra o spark 90% da galera do clash Não consegue ver essa carta aí Fica apavorado Entendeu? Eu mesmo sou um que fica apavorado Quando vejo essa carta Jogo contra o João lá É foda, mano Porra, pra ganhar ele Tem que suar muito E ele errar Porque a estratégia que ele utiliza ali É muito foda Então, galera Eu espero que vocês tenham gostado Quem gostou Deixa o like Compartilha com seus amigos Tamo junto Abração Fui! E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.